Que nós temos uma resposta do Rebbe para uma jovem, para uma moça. E como nós vemos, várias pessoas, às vezes em crise, crise existencial, questionamentos ou passando por momentos desafortunados, questionavam por que acontecem essas coisas, enfim, tanto a nível global como a nível particular nas suas vidas. Então, para uma moça que passava por uma certa crise e escreveu para o Rebbe, o Rebbe responde para ela o seguinte, Torateino Torat Chesedhi, saiba que a nossa Torá é uma Torá de bondade. O lehitiv la'adam e o objetivo da Torá, ou seja, o cumprimento da Torá, visa beneficiar o ser humano, gamba ou lamazê, não só no mundo vindouro, mas também aqui nesse mundo, ou seja, trazer uma boa qualidade de vida, mesmo a nível físico e material para a pessoa aqui nesse mundo. Isso é um dos benefícios da Torá. E o que a Torá visa proporcionar para o ser humano é uma tová amitit, é um bem real, genuíno, duradouro, consistente. Por isso diz o Rebbe, Por isso, mesmo que às vezes, no início, parece que alguma coisa da Torá seja difícil de ser cumprida, de ser implementada, Mas por que a gente deve persistir? Por que a gente deve se manter firme, mesmo naquele cumprimento das coisas que parecem difíceis? Porque a gente deve ter consciência que a Torá sabe que exatamente através disso, ou seja, fazendo essas coisas, mesmo que agora elas pareçam ou sejam de fato difíceis para a pessoa, mas no final, Depois de algum tempo, isso vai trazer muito e só benefício para aquela pessoa. Continua o Rebbe escrevendo para essa moça, Também é uma coisa óbvia, É óbvio que a lógica da Torá, já que a Torá é uma obra divina, então a lógica da Torá é muito maior e muito mais profunda do que a lógica humana, mesmo que seja da criatura, do ser humano mais sábio e erudito. E mais ainda, quando nós mesmos, nós próprios, estamos envolvidos em alguma questão, que daí nós perdemos a objetividade, então não há dúvida que a lógica da Torá se sobrepõe a tudo isso. Por isso o Rebbe diz, Não sei que essa menina, essa moça, estava talvez um pouco revoltada e questionando, ou querendo largar algumas coisas do judaísmo, do cumprimento da Torá, achando que elas não lhe acrescentam nada, ou não lhe trazem benefício, então diz o Rebbe, pelo contrário, não surpreende em absoluto, se acontece isso, que às vezes uma pessoa, um ser humano que é limitado, nós temos a nossa lógica humana limitada, se nós não conseguimos entender temporariamente ou momentaneamente o que nos traz isso de benefício aqui nesse mundo. Mas como nós falamos, essa é a premissa básica, que a Torá só vem para nos beneficiar. Então a pessoa diz, Puxa, mas eu não estou vendo aqui benefício, então o fato de você não estar podendo entender qual o benefício que essa mitzvah, que essa Torá, essa parte da Torá traz para mim agora, aqui nesse mundo, dá para entender, já que nós somos criaturas finitas e limitadas, não conseguimos captar e apreender toda a profundidade e grandeza do conhecimento da Torá. Mas diz, diz o Rebbe a essa moça, se você persistir, se você continuar cumprindo as instruções da Torá, e você deve aqui levar em consideração, se você mesma cumpre as instruções de um médico, que é um ser humano igual a você, mas ele estudou medicina, e ele te diz, la carra de glula cheia no matoque, ele te manda tomar uma pílula que é amarga, que não é doce, que não é gostosa em absoluto, nós fazemos isso, por quê? Porque nós sabemos que ele quer o nosso bem, ele visa o nosso bem, nós sabemos que isso vai nos ajudar, vai ajudar a nossa cura. Então se nós fazemos isso, por mais que na hora é amargo, não é confortável, mas tendo a certeza que isso vai nos trazer o bem, logo, logo, alahat kamavekama, shetsarich liot ki um horot a Torá. O Rebbe diz, quanto mais então, é óbvio e claro que nós devemos cumprir as prescrições da Torá, ou seja, mesmo que num primeiro momento a gente se sinta inconfortável com isso, mesmo que de imediato a gente não veja e não perceba o benefício que isso nos traz, mesmo que no início isso nos pareça difícil, mas nós devemos saber que isso seguramente vai nos trazer coisas boas e persistir no cumprimento de Torá e Mitzvot.